A uma semana do carnaval, as forças policiais e os bombeiros do Rio de Janeiro decidiram suspender a greve que tinha sido iniciada na passada quinta-feira. A vaga de protestos por aumentos salariais, visando em grande medida Sérgio Cabral, o governador da cidade, resultou na detenção de 29 grevistas. Dizem os porta-vozes da Polícia Militar que agora a luta passa a ser pela libertação dos colegas detidos. As autoridades contam restabelecer a segurança na cidade antes dos festejos que arrancam no fim de semana. Na Bahia, durante a paralisação que terminou no dia 11, os episódios de violência duplicaram, tendo sido registadas 157 mortes.